Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim rapidinho passar pra vocês pra mostrar uma comprinha que eu fiz, era uma coisa que eu queria há um tempo, e pra completar a vida de hoje eu resolvi compartilhar com vocês porque vai que alguém também já se interessou por essa marca, enfim. Eu queria muito comprar uma bolsa na loja chamada Aldo, aqui dos Estados Unidos. Ela vende bolsa, sapato e coisas de couro, assim, e aí eu tava querendo muito comprar, e aí eu decidi investir e comprei. E aí chegou pra mim, na verdade eu pedi duas coisas, só que infelizmente uma saiu do estoque e eles me mandaram um e-mail falando que não seria possível me enviar e que estariam me ressarcendo o dinheiro de volta, porque não tinha. Então vamos lá. Eu comprei essa bolsinha, super fofa, gente, olha. Como vocês sabem, eu amo rosa, então eu pedi essa bolsinha lá no site deles, eu achei a coisa mais linda. É uma loja que só tem aqui, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é só aqui nos Estados Unidos, mas eu fiquei encantada. Eu conheci essa marca através de um vídeo no YouTube que eu vi há um tempo atrás, que tem uns anos, já tem uns dois anos, e eu falei que quando eu tive essa oportunidade eu ia comprar, e eu tô muito apaixonada por ela. Ela é assim, toda de couro, e aí é rosa, nesse tom rosa, e ela é assim, pequenininha, bonitinha, é bem levezinha. Aí vem com esse laço aqui na frente dela, vem com a tagzinha da loja, da Aldo, e vem, tem esse zíper assim, aí você fecha assim, e daí você abre ela, e ela é assim por dentro. Tem aqui mais uma tagzinha da loja, e vem com essa alça aqui, que eu não sei como é que usa, gente. Sinceramente, eu não sei como é que usa essa alça. Vou ver aqui, porque eu pensei que teria alguma coisa aqui do lado, mas não tem. Então, eu acho que é pra usar aqui, será que fica muito estranho? Usar ela assim, ou usar ela com a alça? Deixa eu ver aqui, será que vai ficar mais esquisito? Acho que não, né? Tá na moda. É, acho que com jeans, acho que cai bem, né? É, o valor dessa bolsa, tem aqui a tagzinha, eu comprei pela internet, tá? E eles entregaram aqui em casa. O valor dessa bolsa foi 48 dólares, mas eu recebi um cupom de desconto de 20% do meu aniversário, e aí eu usei, na bolsa. E eu amei, gente, amei, 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 ela é linda. E é isso, eu só queria compartilhar com vocês mesmas essa comprinha, e tá concluindo o VEDA de hoje, tá bom? Eu espero que vocês gostem, e eu vou deixar o link na loja aqui embaixo pra vocês, tá bom? Um beijo, e até a próxima. Tchau!